Item 2, processo 48.500, 7.287, 2009 e 31. Recurso administrativo interposto pela empresa EletroSul, Centrais Elétricas S.A. e face do alto de infração 50 de 2009, lavrado pela SFG, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento do cromograma de implantação da OHE Passo São João. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino, informa o que há pedido de sustentação oral. Em 25 de julho de 2006, foi otorgada a EletroSul, Centrais Elétricas S.A., o uso de bem-pum para explorar o potencial hidráulico denominado OHE Passo São João, com 77 megóat, localizado no Rio Ijuí, no Rio Grande do Sul. Em 3 de dezembro de 2009, a SFG lavrou a alta de infração número 50 de 2009, em razão do atraso do cronograma daquela usina, com multa de R$ 127 mil, sendo tal infração enquadrada no artigo 6 da Resolução 63 de 2004. Em 18 de dezembro de 2009, a EletroSul protocolou o recurso administrativo sustentando, em síntese, o seguinte. O atraso decorre de ato não imputava recorrente na obtenção do licençamento ambiental e por inércia do poder público. Alega também a empresa que ocorreu demora quanto à aprovação do projeto baixo da usina, totalizando 13 meses de atraso, no mesmo modo não imputava a EletroSul. Também alega que agravou-se o atraso pela rescisão unilateral do contrato de fornecimento eletromecânico por culpa exclusiva do fornecedor. Em 14 de janeiro de 2010, a SFG manteve a multa no âmbito do juiz de reconsideração, que lhe compete. E em 17 de maio de 2010, a Procuradora-Geral opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para o fim de reconhecer a demora causada por órgãos públicos como excludente de responsabilidade da concessionária pelo atraso. E por isso, recomendou que a SFG avaliasse os impactos da mora excusável por marcos da usina. Nos marcos da usina. Em vista do terno do mandato do diretor José Guilherme Sena, o processo foi a mim redistribuído em 25 de agosto de 2010. Em 22 de outubro de 2010, a SFG manifestou-se no processo informando que, mesmo considerando os 430 dias como atraso justificado, ainda assim estaria configurado o atraso. e destacou que o desvio do rio, primeira fase, tinha um marco já prorrogado, como o marco já prorrogado, a data de 13 de maio de 2008, mas somente foi concluído em 25 de julho do mesmo ano. E mesmo desconsiderado o atraso questionado por responsabilidade de terceiros, o início da operação comercial da unidade 1 não foi respeitado. e se informou que o marco descumprido seria atendido somente em 31 de outubro de 2011. O processo foi retirado da pauta da reunião da diretoria de 6 de abril de 2011, considerando dúvidas suscitadas quando da sustentação oral da recorrente, em que destacou o seguinte. Então, nessa sustentação oral, a empresa destacou que este processo tem como fundamento uma notificação de 2008, e a rescisão do contrato de fornecimento eletromecânico ocorreu em 2009. Por isso, não pode ser causa para aplicação de penalidade no presente caso. Também alegou quanto às razões imputadas pelo TN 449-2008, elas justificam-se pela demora na expedição da licença de instalação e na aprovação do projeto básico da usina, as quais são excludentes de responsabilidade. Face das alegações trazidas no memorial da recorrente, solicitei a análise da Procuradora-Geral, a qual se manifestou por meio do parecer 634-2011, de 4 de outubro, no qual firmou o entendimento de que a diretoria não precisa anular todo o procedimento administrativo, mas apenas desconsiderar os fatos que não foram indicados no relatório de fiscalização, que integrou o termo de notificação. de 11 de setembro de 2008. Em 6 de agosto de 2011, a SFG manifestou-se no sentido de que não há razão para que seja revisto o juiz de reconsideração e que o erro formal da epígrafe do AI não caracteriza nulidade. É o relatório. A apresentação oral será feita por Ricardo Barreto de Andrade, representante da Eletro Sul. Boa tarde, senhores diretores, senhor diretor-geral, senhor relator, demais diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral. Bem, a Eletro Sul comparece hoje à reunião para apontar algumas questões sobre esse processo que, como já relatado, ele entrou e saiu de pauta em outra ocasião. Em primeiro lugar, é importante que se diga que os fundamentos que consubstanciaram o TN449, de 2008, que permitiu a lavratura do alto de infração, que gerou esse processo administrativo sancionatório, os únicos fundamentos daquele TN449, de 2008, eles não subsistem, porque a própria SFG já reconheceu, e também a procuradoria reconheceu, que havia excludentes de responsabilidade, portanto, que eximiam a Eletro Sul de suportar qualquer tipo de responsabilidade por conta desse atraso de cronograma. O que, na verdade, eu tento demonstrar aqui, nessa apresentação, é a circunstância de que, quando o TN449, de 2008, perdeu os seus fundamentos, a SFG buscou agregar fundamentos novos em momento posterior, o que não nos parece a conduta adequada, porque nós entendemos até que um alto de infração possa compreender mais de um termo de notificação, mas um termo de notificação não parece poder compreender fatos que ocorreram após a realização do relatório de fiscalização e a própria lavratura do termo, encaminhamento do termo de notificação. Pode passar o próximo, por favor. Então, vejam, senhores diretores, para que se compreenda o objeto desse processo administrativo, que é o objeto, ele é o alto de infração 050-2009, é preciso saber exatamente qual é o objeto desse alto de infração. Ou seja, qual é o conteúdo que substancia eventual constatação de descumprimento de cronograma. Próximo, por favor. Note-se que o TN449, de 2008, ele apenas trata de descumprimento do cronograma de implantação aprovado pela ANEL. A constatação é essa, descumprimento de cronograma. E a resposta, ou a manifestação da EletroSul quanto a esse TN, que é o próximo slide, demonstra qual era a matéria tratada no TN. Próximo, por favor. Vejam, por favor. O atraso ocorrido foi devidamente informado e justificado nos relatórios de acompanhamento encaminhados a essa superintendência e foi causado basicamente pelos fatores sobre os quais a empresa não tem controle. Demora no licenciamento ambiental do empreendimento e demora na aprovação do projeto básico pelo órgão competente. Essa carta da EletroSul foi apreciada pela SFG e reconheceu-se que não há, de fato, responsabilidade da empresa por conta desse atraso. Portanto, em relação a esse ponto, que foi o único ponto que consubstanciou o TN 449, reconheceu-se que não há controvérsia. Portanto, o que pede a EletroSul no dia de hoje é que a diretoria reconheça que, de fato, não houve responsabilidade da EletroSul relativamente àquele atraso de 430 dias que decorreu justamente dessas circunstâncias apontadas nessa defesa e que foram reconhecidas tanto pela SFG quanto pela Procuradoria. Próximo, por favor. Bom, aí está o alto de infração propriamente dito, que menciona o descumprimento de contrato, não faz referência nesse ponto a um termo de notificação específico, mas menciona que teria havido descumprimento de contrato. A EletroSul entende que, a rigor, tendo havido não subsistindo mais aquela justificativa, na verdade, não subsistindo a imputação pelo atraso de 430 dias, ou seja, havendo as excludentes de responsabilidade, o que deveria ter ocorrido era o arquivamento do termo de notificação 449 e, obviamente, a não lavratura do alto de infração que originou o presente processo. O que é fundamental perceber é que a exposição de motivos do alto de infração que originou este processo faz alusão a um atraso superveniente que teria sido causado esse atraso pela rescisão do contrato de fornecimento eletromecânico da UHE Passo São João. Portanto, essa circunstância que constou da exposição de motivos do alto de infração, a Eletro-Sul jamais teve oportunidade de se manifestar especificamente quanto a esse suposto novo atraso suscitado pela SFG. Portanto, jamais houve qualquer notificação para que, tal qual ocorreu lá com a UTN-449, a Eletro-Sul pudesse pontualmente dizer esse atraso decorreu de tal ponto. E essa é uma divergência que nós temos nesse processo com todo respeito com a SFG porque entendemos que é fundamental que estejam bastante claros os períodos de atraso ou de eventual necessidade de reajuste de cronograma até porque para eventual reconhecimento de exclusão de responsabilidade esses atrasos precisariam ter sim fixados o seu termo inicial e final. O que parece acontecer é que a SFG pretende com as suas recorrentes opiniões, recorrentes instruções processuais trazer quaisquer atrasos que tenham ocorrido depois de 2008 para o termo de notificação 449 de 2008. Curioso é que no ano de 2012 a SFG optou por uma postura diversa lavrando um termo de notificação com o mesmo objeto ou seja descumprimento de cronograma e nós a Eletro-Sul já apresentou a sua defesa. Portanto me parece que o que foi feito em 2012 com o novo TN era o que deveria ter sido feito naquele momento e por isso daí a anulidade do auto de inflação no que concerne a esses argumentos posteriores. O próximo por favor. Uma outra circunstância levantada nesse memorando agora de 6 de agosto de 2012 pela SFG seria a suposta ausência de desrespeito de violação ao contraditório ao princípio do contraditório porque a SFG demonstra que houve o TN 449 houve a correspondência relativa a ele houve resposta da Eletro-Sul houve o TN 172 houve a resposta da Eletro-Sul ocorre senhores diretores que o TN 449 como já mencionei tinha objeto específico que foi desconstituído pela própria SFG e o TN 172 jamais tratou de matéria de atraso de cronograma o único ponto tratado relativo ao cronograma na TN 172 era a determinação de que a Eletro-Sul apresentasse um cronograma atualizado do aproveitamento da usina e o TN 172 inclusive foi arquivado então não pode o TN 172 ser utilizado como possível inclusão de fundamento novo no TN 449 de 2008 até porque tanto o TN 449 quanto o TN 172 eles são anteriores à rescisão do contrato com a empresa responsável pelo fornecimento eletromecânico ou seja de fato os fatos são posteriores de quaisquer termos de notificação o próximo por favor por fim é importante visualizar este memorando ainda neste memorando que a própria SFG reconhece que vejam os senhores na epígrafe do alto de infração 50 2009 consta apenas o termo de notificação 449 posto que está presente somente no mesmo a constatação CI descumprimento do cronograma de implantação aprovado pela NEL ou seja há o reconhecimento expresso da SFG de que apenas no TN449 de 2008 havia discussão sobre o cronograma do empreendimento o próximo por favor e esse portanto é o histórico TN449 de 11 de setembro de 2008 o 172 de 13 do 4 de 2009 e apenas depois disso em agosto de 2009 a rescisão do contrato de fornecimento portanto não nos parece lógico que se inclua suposto atraso nesse sentido em TN anterior próximo por favor bom conclui-se que a rescisão do contrato de fornecimento eletromecânico não poderia ter sido trazida como causa de atraso do atraso constatado pelo TN449 de 2008 muito menos poderia ter sido acrescida ao TN449 pelo TN172 de 2009 que também é anterior ao evento rescisão do contrato nenhum fato ocorrido posteriormente a 2008 poderia ser invocado como causa do atraso constatado nem poderia constituir causa para aplicação da penalidade no presente processo até porque como disse e reitero os únicos fundamentos para aplicação para instauração para lavratura do alto de infração estão no TN449 e estes não subsistem mais porque a própria SFG reconheceu que há a excludente de responsabilidade portanto os eventos posteriores a 2008 não foram objeto de autuação e não houve nenhuma oportunidade formal tampouco de que a Eletro-Sul apresentasse defesa em sede de notificação do suposto novo atraso há portanto evidente ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório nesse ponto o próximo por favor peço 30 segundos por favor a Eletro-Sul portanto espera dessa colenda diretoria o reconhecimento formal das excludentes de responsabilidade relacionadas ao atraso do TN449 portanto reconhecendo que aquelas duas situações a questão ambiental e a questão do retraso na apreciação do projeto básico pela própria agência causaram aqueles 430 dias de atraso na implantação da usina e esse seria portanto o mérito da nossa defesa e o reconhecimento da nulidade do processo punitivo na parte em que trata de atrasos outros que não relativos ao TN449 que foi aquele único que originou o presente auto de infração muito obrigado espera-se um encaminhamento nesse sentido muito obrigado procuradoria com a permissão que a sustentação do novo advogado mereceu mais festejo de vovuzelas do que a seleção do humano e mereceu da procuradoria o acolhimento do seu entendimento no parecer 356 de 2010 procuradoria reconhece como adequada excludente do autoinfração o reconhecimento da excludente responsabilidade no atraso do cronograma de obras ali relacionado no parecer 356 de 2010 opinando pelo conhecimento parcial provimento do recurso reitero também o parecer 634 de 2011 pois no entendimento da procuradoria a inclusão de novos fatos posteriores à notificação prejudicaram o contraditório e a ampla defesa devendo ser portanto excluídos do processo sancionatório os fatos perante os quais a empresa não teve a oportunidade de exercer na plenitude o contraditório e a ampla defesa trata-se de fiscalização técnica que constatou descumprimento dos marcos de implantação da OHEPAS São João cujas razões recursosais não descaracterizam a infração mas os aspectos processuais justificaram as medidas relatadas para descaracterizar a alegada nulidade em primeiro lugar cabe destacar que a ANEL configurou o atraso mesmo desconsiderados os eventos atribuídos pelo agente a terceiros e por isso supostamente não gerenciáveis no licenciamento ambiental e na aprovação do projeto básico da usina conforme abaixo demonstrado então aí tem uma tabela que mostra a data do marco de início das obras civis 2 de janeiro de 2007 data da aplicação da aprovação do projeto básico e total de dias de mora exclusável 430 dias que é o que alega o agente e aí tem numa tabela seguinte o marco do cronograma o ato legal o ato legal se considerado esses 430 dias e os atos administrativos da SFG quer dizer então na verdade cada um dos itens mostra mesmo considerando os 430 dias que aqui está só para fins de comparação ou de análise dessa prazo remanescente ainda existe um atraso caracterizado no próprio processo punitivo então em 3 de dezembro de 2009 foi lavado o alto de inflação então 0,50 e a data já estava descumprida do cronograma assim passo a análise do atraso seguindo os aspectos processuais e temporais destacados pela PGE e a recomendação de que não se pode penalizar a recorrente neste processo pela rescisão do contrato de fornecimento eletromecânico por ter sido fato posterior a emissão do termo de notificação para que não haja nulidade cabe examinar apenas os fatos decorrente dos atrasos nos marcos do início das obras civis das estruturas e desvio do rio primeira fase e para os quais a defesa ao termo de notificação sustentou demora no licenciamento ambiental e na aprovação dos projetos básicos desse modo não se pode simplesmente isentar a recorrente de responsabilidade quando ficou demonstrado na mencionada tabela que mesmo desconsiderados os atos de competência do poder público em uma mora excusável pelo tempo de atraso do projeto básico não se cumpriram marcos intermediários por outros fatores isso significa dizer a gestão do empreendimento também contribuiu para o atraso e não se pode aceitar as justificativas da recorrente porque o atraso decorrente do licenciamento ambiental e do projeto básico foram parciais nesse ponto ressalta-se que a viabilização da outorga corre por conta e risco do empreendedor o qual deve ser diligente na execução dos marcos do ponto de vista jurídico se por um lado a procuradoria geral recomendou que a SFG avaliasse os impactos da mora exclusável nos marcos da usina por outro a fiscalização demonstrou mediante tabela objetiva e comparativa com os ajustes temporais necessários e o cronograma foi descumprido em suma a instrução processual e as razões recursosais não descaracterizaram a infração motivo pelo qual entendo esta correta autuação por fim sobre as observações da PGE cabe frisar que não houve qualquer cerceamento de defesa pelo contrário além da exposição de motivo da atuação ter detalhado a conduta questionada e demonstrado o atraso sem fatos novos posteriores a notificação a recorrente foi recebida em reuniões na ANEL e apresentou razões de defesa complementares além dessas reuniões na própria sustentação oral que foi feita quando eu tirei o processo da pauta e posteriormente também novas reuniões todas analisadas por esta agência então de acordo com o exposto considerando o que consta do processo voto por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela EletroSul Centrais Eletro SA em face do alto de infração 50 lavrado pela SFG mantendo a multa no valor de 127.489 a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais eu voto ok discussão torneio eu fiquei com a dúvida aqui que é que é o seguinte primeiro só mencionar eu entendo que não houve violação para defesa contraditória que o objeto do alto de infração é o descumprimento do cronograma não é o descumprimento do cronograma pela razão A, B ou C até quem diz a razão do descumprimento é o agente então se o objeto fosse o descumprimento por uma razão tal o agente é que definir o objeto não o objeto é descumprimento de cronograma então faz sentido pegar o total de dias somados relativos ao descumprimento e descontar o descumprimento de responsabilidade se ainda sobrar um, dois dias está caracterizado já o descumprimento então é só para deixar claro isso que essa questão do objeto ser diferente porque a razão de um contrato contrato de engenharia que foi descumprido isso não é objeto do autoinflação o objeto é o descumprimento mas eu fiquei com a dúvida que foi o seguinte diante dessa tabela que a SFG traz em que ela reconhece 430 dias como excusáveis o único marco que eu identifiquei como descumprido com responsabilidade do empreendedor foi o desvio do Rio de primeira fase que ele deveria ter sido concluído em 13 de maio pelo que eu entendi e o foi somente em 25 de julho de 2008 portanto são 437 dias de atraso quando haveria apenas 430 é isso mesmo? porque aí o que a gente está falando aqui é de um atraso de 7 dias nesse marco desvio do Rio de primeira fase já início da concretagem da casa de força recuperou-se esse prazo até com alguma folga até porque com essa para eu responder essa questão deles eu tenho uma dúvida até dos 430 que para mim bom eu tenho um argumento para mim nenhum desses dias para mim era excludente de responsabilidade mas considerando que o licenciamento já tem até o entendimento deve ser considerado mas a parte que se fala que é a questão de aprovação de projeto básico isso faz parte do cronogramo o projeto básico quando foi licitado a usina já tinha o projeto básico aprovado tinha o licenciamento prévio aprovado e se teve mudança do projeto básico foi porque a empresa quis mudar o projeto básico isso não fazia parte de cronograma isso foi considerado nesses 430 dias é isso? não primeiro só ainda no ponto que o doutor Julião colocou eu entendo aqui a não ser que essa minha compreensão não esteja correta que aí naquela tabela o início da montagem eletromecânica da casa de força mesmo considerando os 430 dias ele iria para ser de abril 2009 estou dizendo o seguinte em 3 de dezembro 2009 foi emitido alto de infração então até o relatório de dezembro 2009 o processo deste marco estava em zero não tinha não tinha sido atendido também esse marco mas aí entro naquela questão nós já discutimos isso aqui e só não tem até aparecido procuradoria nesse sentido a gente deve identificar o momento do termo de notificação que é o momento em que está caracterizada a infração a empresa pode se defender então esse marco aqui ele é posterior à expedição do termo de notificação esse último marco é isso é verdade é isso que a procuradoria manifestou no parecer mas o que eu estou dizendo é que de fato que ela estava atrasada também com isso mas tudo bem tem esse aspecto que o TN não em princípio não apontou em princípio não não apontou essa questão porque o TN foi foi anterior o TN foi de ele tem uma lote aqui 11 de setembro de 2008 11 de setembro de 2008 então o TN não alcançou esse agora isso que o Nelson colocou de fato e eu não analisei ainda que tenha manifestação da procuradoria e da própria área eu não analisei aqui realmente a questão do não estou encaminhando aqui um reconhecimento do excludente responsável o que eu estou fazendo aqui é uma análise ainda que considerada os 430 dias quer dizer mas não necessariamente eu estou propondo aqui o reconhecimento não necessariamente não estou propondo aqui o reconhecimento do excludente para os 430 dias não agora essa pergunta que o TN fez eu não saberia responder não sei se o pessoal da SFG porque se o projeto básico que foi alterado posteriormente foi por iniciativa do agente porque em princípio quando ele foi licitado ele já tinha um projeto básico aprovado o projeto de viabilidade o projeto aprovado no momento da licitação é o estudo de viabilidade não é o projeto básico e doutor se a gente entender esses 430 dias que acho que é o que reconhece a procuradoria e também a SFG pelo menos para efeito desse raciocínio que foi feito aqui o que sobrou de descumprimento foram 7 dias do desvio do Rio da primeira fase por que você bota que é 7 dias que aqui está falando que foi 25 de julho de 2008 pois é aí tem 430 dias não a data seria 13 de maio e foi concluída em 25 de julho eu gostei para entender essa tabela aqui pelo que eu estou entendendo você tem a primeira coluna é a data do ato o segundo é considerando um estudante 470 dias e a outra é a data que é o empreendedor o real que aconteceu então foram 2 meses e foi só o desvio do Rio de fato só o desvio do Rio 2 meses e alguns dias e o que foi recuperado depois com o início da concretagem da casa de força mas que o eletro mecânico não funteja está fora que é o que a procuradoria entendi que opinou e que está certa a procuradoria isso é posterior ao termo de notificação aí caracterizaria a violação pela defesa contra o traitório então o que está caracterizado e aí está caracterizado é o atraso aqui no desvio do Rio primeira fase mas de fato o que você está dizendo é que no marco seguinte que é o início da concretagem da casa de força ele recuperou esse atraso então foi um atraso intermediário que não provocaria nesse reconhecimento dos 430 dias um atraso efetivo se reconhecer se a gente se for esse de fato o quadro acho que o cabo talvez seja uma advertência pelo descumprimento desse marco do desvio do Rio na primeira fase agora uma multa eu já acho que é excessivo sobretudo porque depois isso foi recuperado é isso mesmo Alessandro você quer esclarecer realmente a tabela ficou um pouco confusa mas é isso que está é em parte isso de certa forma procede a gente tem uma uma divergência técnica em termos de uma leitura porque o TN172 de 2009 ele é de uma fiscalização ocorrida obviamente nesse período no primeiro semestre do ano e de certa forma ele traz ao longo da exposição do relatório uma percepção de um descumprimento de cronograma mas é fato quando a procuradoria coloca que nós na verdade não apontamos isso como a não conformidade era prática naquela época na fiscalização uma vez que tivesse sido identificado um descumprimento e uma fiscalização anterior já tendo sido registrado isso em notificações anteriores a gente fazia esse reforço ao longo do relatório mas não necessariamente colocava isso como a não conformidade da tribuna a gente escutou algo um pouco diferente mas hoje temos praticado mesmo sendo visto numa segunda ocasião feito o registro da não conformidade então dentro dessa leitura a gente entendeu que até mesmo esse eventual cumprimento essa recuperação no início da concretagem da casa de força a gente logo na sequência no próximo marco por exemplo que é o montagem eletromecânica já percebíamos de novo a volta de um atraso do cronograma então basicamente é isso aproveitando sua presença quando que entrou em operação sozinho? entrou recente agora no mês de julho agora esse mês? isso agora pelo que eu entendi que foi dito na sustentação oral vocês já notificaram posteriormente pelo descumprimento do cronograma da usina não é isso? tem outra notificação que ainda está em aberto tivemos uma notificação mais recente como o próprio doutor Nelson perguntou a usina só entrou agora em julho e com descumprimento ao longo da avaliação que fizemos até agora então talvez então aqui eu entendo que eu não fiz essa análise e teria dúvidas com relação a isso mas entendo que nem é necessário a questão do excludente de responsabilidade de novo eu não estou reconhecendo aqui excludente de responsabilidade e acho que para analisar o processo punitivo não precisa necessariamente caracterizar como excludente precisa demonstrar ao agente que foi diligente se fez todo o esforço no sentido de obter as licenças e a aprovação do projeto e parece que nesse caso de alguma maneira isso fica evidenciado não necessariamente volto a dizer reconhecimento do excludente então como de certa forma essa questão do atraso já está sendo tratado no outro termo de notificação talvez essa ponderação que o doutor Julião fez seja pertinente ou seja no que é alcançado pelo TN aqui que pode ser considerado porque o segundo realmente ele tem esse visto que talvez não possa ser considerado para fundamentar o AI-50 aí seria um descumprimento do marco intermediário talvez aqui pudesse caracterizar apenas como uma advertência e no outro TN que aí certamente vai alcançar todo o período do atraso da entrada e operação em si e aí lá considera a dosimetria que couber considerar talvez eu eu faço aqui uma incorpora essa observação para sugerir então esse encaminhamento no outro que entendimento uma vez você fez essa análise se eu se eu aplico a penalidade aqui por atraso de cronograma o entendimento é que a gente não poderia no outro TN aplicar por atraso de cronograma é isso? não acho que pode aqui é um marco intermediário a gente entendeu que pode o que a gente definiu o Itaunelso foi na questão de revogação de cronograma a gente entendeu que a revogação a fixação de um novo cronograma não eliminava a possibilidade de aplicação de penalidade em razão do descumprimento do primeiro foi isso que a gente ao final decidiu eu tinha entendido que teve um outro desse lá atrás que a confusão acho que até de Bertin que tinha uma penalidade que era de atraso de cronograma eu achei que tivesse isso não tem isso naquele a gente só discutiu essa questão de que a infração deve estar caracterizada no momento em que a fiscalização vai a campo e lavra o termo de notificação que aí acho que foi o entendimento da procuradoria no caso concreto ou seja não uma expectativa de atraso esse foi um objeto da discussão me permitiu o atraso superveniente ele pode ser punido ainda doutor Nelson mas no outro processo aí vem um novo TN o que acontece com o TN que foi citado na tribuna em 2012 o sujeito vai ter um novo contraditório e ele pode ser punido no novo processo então em resumo quer dizer reinterpretando vamos dizer assim essa tabela no caso como o último item que é o início da montagem eletromecânica que ele não pode ser alcançado por esse alto de infração isso porque esse atraso não estava caracterizado no termo de notificação 449 que fundamentou aí foi no outro e como disse o doutor ele não foi devidamente explicitado como uma não conformidade isso como uma infração sujeita a sanção então prejudica de fato o princípio do contraditório e ampla defesa e aí recai sobre os outros dois então reconhecendo aí o esforço ainda que não reconheça a excludente responsabilidade acaba que de fato houve esse atraso no marco intermediário também um atraso pequeno mas que no terceiro marco que é o início da concretagem da casa de força ele foi com folga recuperado então a sugestão aqui então de encaminhamento o meu encaminhamento seria no sentido de acolher a sugestão do doutor Julião e converter essa penalidade em advertência tão somente pelo descumprimento desse marco intermediário do desvio do rio e aí no âmbito do outro processo que está em curso aí a questão do atraso inclusive se lá foi explicitado no termo notificação essa questão aqui do terceiro marco que é do início da montagem da eletromecânica seria tratado naquele outro processo então aí eu reformulo aqui o meu encaminhamento no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso no sentido de converter a sanção aqui de multa de 127 em advertência pelo descumprimento desse marco intermediário que tem votação acompanha o novo posicionamento do relator eu também voto com o relator eu quero acompanhar o primeiro posicionamento do relator eu acho que nenhum desses motivos são excludentes de responsabilidade de visão é tudo de absoluta responsabilidade do agente que ele deveria ser cumprido então eu acho que deveria ser mantido a penalidade de multa depois acho que eu faço só uma justificativa mas fica essa colocação então a diretora decidiu por conhecer e dar provimento parcial o recurso administrativo interposto pela eletro sul em fato do alto de fração 052.009 lavrado pela SFG transformando a multa no valor de 127.479 em advertência é isso né é isso Obrigado.